Cala a boca, Gabriel! Só fala mesmo! Olha isso! Vou cantar com o Tomás Pacha agora! Ai, Bichero! Eu também dei! Eu fiquei com menos hate, mas hoje não tem hate! Olha o Fabio Júlia, Gustavo! Que bom! Até meu amor! O que? Meu Deus! Aqui é o pronome! A ponta do dedo do Roy! Bota, bota! Não, a do pé do Roy! Aqui é só... Bota! Para, para, para! Bota, Gustavo! Não! Vai que passa!